Graça e Paz, o Salmo de número 4, versículo de número 6, na sua segunda porção diz assim Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. No imaginário do povo da Bíblia, Deus é um ser pessoal e portanto possui um rosto e a face do Senhor é sobremodo luminosa. Vemos por exemplo no escrito do livro do Apocalipse a descrição de uma face que é resplandecente como o sol, sobremodo luminosa, a face divina. Esta é a figura evocada aqui no salmista com a sua prece. Luz é evocativo de vida, de verdade, de esclarecimento. Este é o anseio do salmista numa realidade tão conturbada como aquela em que vive, semelhante a nossa também. Clamemos, pois, com o salmista pela luz divina que de sua face promana para que ilumine o nosso ser, revelando-nos a sua verdade, clareando os nossos caminhos tocando por completo as nossas mentes e os nossos corações. Clamemos, pois, com o salmista pela luz divina que de sua face promana